bom dia boa tarde boa noite estava com essa carcaça aqui do som guardado que o painel desse aparelho ele danificou e eu sabia que o STK dele estava bom então dia hoje propício estava ocioso resolvi colocar esse equipamento para funcionar então a primeira coisa que eu fiz foi o Jean-Pierre aqui o MUT e o STANDBY coloquei uma soldinha entre um e outro a TRE aqui GND e fontezinha 5 volts só funciona com a fonte 5 volts para descobrir a entrada de áudio a saída das caixas são as originais esse auxiliar aqui não adianta você colocar RCA achando que o áudio vai sair não vai para mim descobrir aqui eu tive que ir lá no datasheet do STK que o STK aqui é o 405 sem A e lá no datasheet está assim canal 2 a entrada de áudio passa por um resistor de 1K passa por um filtro aqui de 470 picoféret de capacitor passa por outro de acoplamento e vai direto para o pino 13 e um resistor aqui de aterramento canal 2 canal 1 mesmo jeito a dificuldade que eu tive aqui foi de achar porque é todo smd então eu fui procurando descobri que um dos canais fica aqui esse abaixo acima desse resistor aqui de 1K que ele justamente vai para o pino 13 aqui ó tem esse jump aqui passa pelos capacitores deságua no pino 13 esse é um canal o canal 1 nesse resistor aqui vem ligado com esse outro resistor de 56K passa também pelos capacitores só que ele vem para cá por 10K então descobri as duas entradas de áudio e o aparelho está funcionando a distorção dele é altíssima eu jamais vou usar um equipamento desse esse aqui eu farei um gabinete para ele de madeira e vou fazer uma doação dele para o pessoal do interior distorção altíssima ele tem uma potência razoável acho que é 80 ou 60 watts por canal eu vi no datasheet não lembro agora e eu vou só mostrar a vocês que os canais estão funcionando normalmente a primeira etapa quando você liga o aparelho vou ligar aqui um momento para me ligar vou ligar aqui o aparelho você vê que nada acontece quando eu ligar aqui essa fonte de 5 volts quando eu ligar a fonte de 5 volts os relés irão armar vou até colocar aqui para vocês verem ver o estalo ele é um amor vou ligar o dvd aqui o dvd está ligado nesses cabos com um potenciômetro que eu adaptei aterrei o potenciômetro e a outra ponta aqui eu vou provar que ele está funcionando vou logar no lugar que eu disse no local que eu falei vou dar um zoom aqui não ó ó o dvd 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 Existor de 1K, outro canal. O som da outra caixa é ruim assim, abafado, porque ele tá sem o tweeter. Mas aqui é só pra demonstrar que tá funcionando. Pronto, testado. Esse aparelho aqui, ele é um CCR. Vou ligar aqui. Esse aparelho é um CCR. Tem um vídeo dele aí que eu mostrei no canal, que eu comprei na feira. Inclusive, eu não tinha gostado das caixas. Porque as caixas eram fake. Eu vou colocar o link desse CCR aí no final do vídeo. Inclusive, ele funcionou na hora. Parece que pouco tempo depois ele deu problema. E eu ia matar aqui pra reaproveitar a peça, mas resolvi colocar ele pra funcionar. Então fica aí. Quem tiver um CCR desse aí e queira fazer esse procedimento. Tá aí mais uma dica. É isso aí, galera. Valeu! E aí E aí